Oi gente, eu vou fazer aqui um bolinho para café da manhã. Já coloquei aqui um ovo, o ovo. Ó gente, coloquei o ovo, o açúcar e a manteiga. Agora eu vou mexer bem. Olha aqui gente, eu mexi bem até ficar um creminho mais claro. Olha gente, coloquei aqui a farinha e vou colocar o leite e ir mexendo até ficar uma mistura homogênea. Olha aqui gente, como fica a massa, ó. Bem cremosa, bem homogênea, bem bonita. Agora eu vou colocar fermento e misturar. Bom gente, ó, já coloquei o fermento, massa pronta, forminha, ó, já untada e enfarinhada. Agora eu vou colocar aqui a massa. Olha aqui galera, agora eu vou dar aqui um toque especial. Ó, eu tenho aqui um pouco de nescau, eu vou colocar aqui um pouco por cima e dar uma leve mexida. Olha aqui, ó. Aí eu venho com a colher, fazendo isso aqui, ó. Vai formar, gente, uma crostinha assim espetacular. Pronto, agora vamos levar ao forno. Aqui gente, forninho aquecido. Vamos deixar aí por uns 30 minutos. Olha aqui, gente, saiu do forno, ó. Vamos virar? Tá morninho. Gente, olha que lindo. Tá fumaçando. Será que deixa desse lado ou do outro? Esse lado aqui tá mais bítono, ó. Casquinha crocantinha, gente. Fica deliciosa essa casquinha de cima. Vamos partir pra ver? Gente, olha aqui, ó. Ó, fofinho. Ó, ó. Que delicinha. Ai, gente, essa casquinha aqui, ó. Hum! Agora só com cafézinho a gente se deliciar. Beijos, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí